Ó pessoal, é Natal uma bancada democrática, hoje a gente vai ter o que? Amigo oculto? Hoje tem amigo oculto, pois é, presentinho pros coleguinhas, né? E reportagens emocionantes dessa bancada aí virando Papai Noel, a gente visitando a comunidade de recuperação de pessoas com problemas com drogas, né Silvio Jair? É isso aí, pessoas com drogas, né? E o Marcinho sempre da fila. É isso aí, vamos então mostrar tudo isso com o Tomás. A gente vai falar tudo que a gente quer de presente de Natal para as torcidas meninas também. É verdade. Confira isso tudo daqui a pouquinho no transporte. Valeu.